Mais um aí, Pedro. Vamos lá. Soneto da Arte Poética O poeta que se preza, demasiado poeta, É aquele ser humano que não se aquieta, Pois faz a imaginação saltar dos trilhos, Improvisa a trilha e dispensa paraquedas, Desapega de ilusões mundanas, materialistas, Viaja ao sopro de ventos fortuitos do infinito, Desbota linhas monótonas pela arte criativa, Pinceladas em tons e sonhos multicoloridos. De sua caneta esvai-se, tintas de sangue e amor, Contracenam a epifania, piedade, terror e receios, Libertando os afetos e devaneios do palco interior. É assim que ganham contorno, relevo, proporção, As paixões humanas desbotadas pelo esquecimento, Pelo poeta restaurando a aquarela em sua criação. Muito obrigado, meu amigo.